Fique calado, simplesmente faça e espere o resultado do que você está esperando Deus não vai te decepcionar, vai acontecer o milagre Você não vai passar vergonha Quer ver? Na mão Quantos mergulhos na mão deu? Deus não era capaz de curar no primeiro? Só que Deus não dá nada de graça a ninguém não, santo Na mão tinha uma lepra, tem sete tipos de lepra, a lepra de na mão é a lepra branca Mergulhar no Jordão, na época o rio mais lambacento, a lepra branca cresce Na mão era general, mas era orgulhoso, era o mandante Eliseu disse, ah ele é general né, então fala para ele mergulhar sete vezes Eliseu estava dizendo, quer ser curado grandão? Quero, cara na lama Não, mas eu sou presidente de 100 soldados, cara na lama, presidente Não, mas quem manda aqui sou eu, o mandante Cara na lama E Eliseu disse, e eu não darei o prefeito de você ver minha cara Fica do lado de fora, fala para ele mergulhar na lama Aí ele deu uma, duas, três, quatro E o duro que mergulhar não era assim, assim é se banhar Mergulhar é de sete passos para trás, sete passos para frente E caía de cabeça Quando ele mergulhou a sétima que ele levantou O amigo dele que estava do lado de fora disse, ô menino, cadê o senhor que mergulhou aí? Ele disse, sou eu Opa menino, quem está nesse corpo? Voz de na mão, cara de criança, gente de criança Tua pele está como pele de um garoto Quem paga preço caro, não recebe vitória barata Levante as tuas mãos para receber Diga comigo o tamanho do meu preço Será o tamanho da minha vitória Quando ele achou a quarta vez A terra na quarta Aí a Bíblia diz, e ele semeou E a terra deu primeiro Cem Diga cem Levante as duas mãozinhas abertas Baixa a mão Vou te explicar Quer saber? Quer saber? Cem No grego, derivado de um por dez No hebraico, mil Cem Quer dizer, uma colheta de cem milhões De bênção Ixi, não deu glória porque não acredita Faz assim, ó Fala, eu vou colher muita vitória esses dias Quem tem glória, manda um glória gostoso para Jeová Adore a Jeová, meus Quer mais? Sessenta Seis Número do homem Fraqueza Zero Inocência Consciência Pureza Você sabia que o número seis É o número do homem Número da fraqueza Todo homem pecou O número seis Número da fragilidade Número zero Número da perfeição Da inocência Pureza A maior decepção do diabo Não é lutar contra arcanjo Gabriel Nem Gabriel A maior decepção do diabo Não é perder guerra para Jesus Nem para Jeová A maior decepção do diabo É perder a guerra Para o homem de barro Então se eu fosse você Dava um glória mais gostoso Ao homem de barro Anjo é feito de glória Anjo é feito de luz Anjo é feito de raios O homem é feito de barro O diabo não admira Que perder para o barro Se Deus criasse o homem Do topazo Da ágata Da ametista Do crisólito Da esmeralda Do diamante Que era de lucifé Ele aceitaria Mas perder para o barro Que era o material Que ele nunca pisou E nunca utilizou Que ele achava isso Supérforo É por isso que a Bíblia diz Aquilo que os olhos não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Nem desceu o coração do homem É o que Deus preparou Nesse culto Para você hoje A maior decepção do diabo Está aí Hebreus 11 33 34 Os quais pela Venceram Vamos lá Pela fé ou pela força Pela fé ou pela força Então vamos lá Se é pela fé Então não é pela força Fé Não sai da força Fé Sai da fraqueza Vamos lá Os quais pela fé Venceram Reino Praticaram Justiça Alcançaram Promessa Apagaram Força do fogo Escaparam Do fio da espada Fecharam A boca do leão E colocaram para correr Os exércitos Dos inimigos E da fraqueza Tiraram força Fala para teu irmão Força não sai A força só sai De dentro De uma fraqueza Diga o crente Mais fraco Que pensa Que nada pode Pode pegar o diabo Pelo nariz Derrubar ele no chão E dizer Eu te derrubo Em nome do Senhor Jesus Tudo posso Naquele que me fortalece Manda três glórias Glória gostoso Para o eterno Adore a Deus Fechando Fechando Três Diga Trinta por um Após estou pregando A vontade aqui Sabe Depois eu vou voltar aqui Para pregar a noite inteira Para vocês Tá bom Trinta por um Faz assim Coloca esse dedo do meio Em cima desse dedinho aqui É Vou te explicar o que significa Esse mistério Faz assim Assim Pode fazer assim Assim Balança esse aqui Diga Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Esse dedo simboliza a igreja Diga Um A igreja A trindade Vai lutar Diga A trindade Vai lutar Em pró da igreja Diga Será Trinta por um Olha para o irmão E diz assim Quer mais? Três lutando por nós Quando ele achou A boa terra Foi tão glorioso Foi tão supremo Foi tão bom Que a Bíblia diz que ele colheu Quando ele colheu No começo Os amigos Que eram os romanos Que dominaram aquela terra Eu imagino como assim Falando na linguagem empresarial De mercado Disseram para ele Rapaz O que é que tu vai plantar aqui? Tu conhece terra? Ele não Tu entende do solo? Não Tu tem experiências? Não Mas eu tenho fé Pelo menos E aqui infelizmente Eu tenho que ter pressa Vou aprender lutando Ele aprendeu nas perdas As perdas te ensinam Só que quando ele ganhou Saia carreta Globo torta Lotada de mercadoria Não 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 Não